A Fim de Provocar Que hoje eu tô portando Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Pode, que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Afim de provocar De eu não botar pra arrasar Que hoje eu tô querendo O algo é você E não demora pra eu chegar Que hoje eu tô portando Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceita a minha proposta Só não pode que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Oh, 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 oh A fim de provocar De eu não botar pra arrasar Que hoje eu tô querendo O algo é você E não demora pra eu chegar Que hoje eu tô portando Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceita a minha proposta Sobe, pode que eu te pego Do jeito que tu gosta Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Um best, pode vir agora um best Meu poder é só no best A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até o nome Você é meu por toda a madrugada Oh, 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 oh A fim de provocar De eu não botar pra arrasar Que hoje eu tô querendo O alvo é você, não demora pra chegar O que hoje eu tô portando Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceita a minha proposta? Tá bom, pode, que eu te pego Do jeito que tu gosta Deixo ao dizer agora o máximo O poder é só no teste A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é que é o nome? Você é meu por toda madrugada Deixo ao dizer, desacompanhada O poder é só no teste A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe é que é o nome? Você é meu por toda madrugada Deixo ao dizer, desacompanhada Deixo ao dizer, desacompanhada O poder é só no teste A festa é nossa e o DJ não para Então, desacompanhada Deixo ao dizer, desacompanhada Deixo ao dizer, desacompanhada Deixo ao dizer, desacompanhada O poder é só no teste E aí